Nós vivemos o império da mentira do PT. O PT mente. O PT mente. Quando ele faz dossiê contra nós, ele diz, não, não existe dossiê. Quando ele corrompe os políticos como mensalão, ele diz, não, não fomos nós. Quando os cearenses enchem a cueca de dinheiro, não, não tem nada a ver conosco. Nunca fizeram nada pelo Ceará nesses sete anos. Nunca. Nem como governo federal, nem como prefeito municipal. Nós temos o governo da mentira no Brasil e no Ceará. E nós vamos acabar com essa mentira. Nós vamos acabar com essa mentira porque um grande aliado já existiu no governo federal que ajudou o Ceará. Que foi CERA. CERA, quando foi ministro do planejamento, trouxe com o taço as grandes obras que mudaram a feição do Ceará. E esse homem preparado, esse homem que já fez tanto pela política de São Paulo, no Brasil, que é o nosso candidato a presidente e que vai fazer uma dobradinha com o taço e vários caos para garantir o desenvolvimento do Ceará. Eu quero que vocês tenham no coração de vocês uma verdade. Nós vamos vencer esta eleição. Eu quero que vocês tenham no coração.